Na verdade, passamos aí praticamente 15 dias sem nenhum embri, que são mortos violentos e intencionais e ontem, infelizmente, tivemos dois homicídios aqui na cidade de Parmaíba. E como já é de praxe, esses homicídios não passam sem darmos uma solução ao caso. E assim sendo, desde ontem, a Polícia Militar não tem evitado esforços em capturar os dois acusados por homicídio. E tivemos agora uma missão bastante exitosa, desde ontem que nós estamos aí, pegando informação, através de informantes, e conseguimos hoje capturar uns elementos bastante perigosos, certo? Que tem mandado aqui prisões na comarca de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte, contra a Fultor Perceto, e estava aqui participando de muitos assaltos, inclusive na casa dele encontramos moto roubada, encontramos peças de motos que foram desmontadas, encontramos droga, arma, ou seja, um elemento bastante perigoso, preso. Já temos informações de que participou ontem destes homicídios, bem como já, inclusive, identificamos o parceiro, de nome de Jonatas, que está aqui em Tassou, mas com certeza vamos continuar as exigências no entanto de prendê-lo. Coronel, foram dois homicídios ontem aqui na cidade de Parmaíba. Tem ligação um com o outro? Foram os mesmos acusados, inclusive, uma das esposas da vítima aqui da Avenida Coronel Luiz Lucas já o reconheceu, certo? Inclusive, a gente está vindo fazer esse reconhecimento presencialmente. Eles fizeram o homicídio aqui e foram buscar outro desafeto lá no bairro Brodeville. De tal maneira que a Polícia Militar está dando aí uma solução a este caso, já conversamos com o delegado aí, ele vai fazer o flagrante, esperamos que amanhã, em audiência de custódia, esse flagrante seja devidamente homologado. Com certeza ele foi interrogado pela Polícia e se foi preso, Coronel. O que ele alega? Na verdade, a motivação é sempre pelo tráfico, certo? Ele, na verdade, queria que o outro traficante vendesse para ele ou com a recusa ele pagou com a vida, não ele, mas a mulher dele, certo? A motivação realmente é disputa por locais de tráfico de torpecentes. Como a gente sabe, são crimes realmente primários que trazem a reboque todos os outros. Mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Força Tarefa tem trabalhado em conjunto e melhorado os níveis de sensação de segurança aqui na região. Legenda Adriana Zanotto